É o seguinte, temos mais um time aí dos Coringas de Inverno, EA lançou mais jogadores aí desse evento, e é o seguinte cara, eu tenho que rir porque tá uma loucura, tem o Casemiro de atacante, tem o Yashin de meio campo, tem o Cortuá de atacante também, EA deu uma mudada nas posições de uma maneira assim surreal, temos aqui o Shearer já, o Shearer, ele é atacante, se não me engano aí de... Não, ele é atacante, eu não sei se esse também teve, eu já não sei de mais nada, porque ela mudou várias cartinhas de posição, mas se eu não me engano esse cara é atacante, ele tá com uma cartinha aqui de meio campo ofensivo, vamos começar com o Shearer aqui, meio campo ofensivo ali, tudo bem, ele entra no meio campo central, já deixa o like. E temos o Homem, Trezeguê e Mbappé, mas vamos de Trezeguê aqui na frente, por enquanto dois Icons, Icons saindo a tudo, assim que eu gosto, o Naldinho, filho, o cara que eu tô caçando há um mês, chegou, eu ouvi um amém, isso é tudo pra dizer que a gente vai ter um ano de 2024 maravilhoso, tá? Mano, inclusive aproveitando esse momento, queria falar pra vocês, tem muita gente que pede, cadê a treinadora, Lucas, traz a treinadora, cadê o modo carreira, calma, tudo isso vai voltar, a treinadora está com a sua volta mais perto que você imagina. É, pega essa e o modo carreira vai voltar também, gente, tá? Não acabou não, é final de ano, aquela coisa toda, mas olha esse Ronaldinho, a quantidade de play styles que ele tem, e o play style plus dele é pé de vento, 5 de fintas, cara, é ele, é ele. Cara, que isso, mano, olha que delícia, 3 Icons de início, e tem mais, tá? Tem aqui o Heroes, tem a Diane, temos o Dembélé, vamos pegar a Diane? Vamos botar a Diane no time, o início é animador, de meio campo, olha isso, mano, close, tô falando aí, mudou tudo, mano, vamos de close, tinha um canteiro ali também, quanto mais Icons, melhor. Outro volante, aqui já deu aquela caída, maravilhosa, vou pegar o Camavinga, e vamos agora pra zaga. Ih, rapaz, tapsou bem, então o Roma é uma vama de tapsobinha, cara, será que vai vir mais Icons? Donniei, manda mais Icons pra gente aí que o negócio tá bom. Interessante, eu vou pegar a Irene Paredes, tá? Uma zagueira de 88 aí, braba, né? Mano, o time do Barcelona é forte, né, feminino? Tem vários jogadores aí excelentes. Já no lateral direita deu ruim, vou pegar o Dalô, e aí depois a gente tenta tirar outro melhor. Na esquerda. Boa, boa demais, temos aqui esse Heroes. E no gol, será que vai vir um jogador de linha no gol? Não, não, aqui deu normal mesmo, o melhor é esse cara aqui, o Pouco, então vamos com ele. A gente conseguiu um lateral direito melhor, um goleiro melhor e um volante melhor, eu já vou tá bem feliz. A gente tem o Ronaldinho Gaúcho, eu já tô feliz, tá? É isso. Ó, o goleiro reserva a gente tem aqui, esse 85, se a gente pensar em classificação geral. Mas por enquanto deixa o Pouco. Lateral direito, nunca fui Fernando Hierro, tá? Fernando Hierro seria bom pra zaga também, mas eu preciso fechar a minha lateral direita. Que coisa linda, gente, cheio de icon, mano, que maravilha. E mais jogador bom, e mais jogadora boa também, tá? A Vardjol na zaga seria excelente, mas eu tô pensando em pegar essa jogadora aqui, ó. Tá, joga na França, no Lyon, e é da seleção francesa, 89. Vamos com ela, e aí, quem perde a vaga, eu vou tirar a jogadora do Barça. A Psoba ali, eu gosto dele. Tá aqui, mano, vou pegar o Frimpong de meio campo direito. Tá, tem que conseguir um volante bom, velho. Um volante brabo. Cantei! E o Barella, mas o Barella não faz a volância. Pô, aquele outro cantei era a mais bola, né, que apareceu antes. Mas vamos garantir já o nosso volante melhor que o Camavinga. Olha, 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 Cruyff! E ainda veio o Larson, mano do céu. Agora a gente vai dar aquele up maravilhoso no ataque. Quem perde é o Trezeguê. Deixa eu ver se o Trezeguê faz outra posição. Faz SA. Precisa tirar o meio campo central também, só pra gente conseguir um entrosamento melhor aqui na meiuca, no lugar desse Icon. Aqui, velho. Ó, talvez essa jogadora já... Não, 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 não. Ia ajudar nós em... Eu pensei que ela ia ajudar a gente no entrosamento, mas não vai rolar. Só se eu pegar esses caras aqui, ó. Esse aqui faz meio campo central. Só pra ajudar o entrosamento mesmo. E aí, no início da partida, a gente bota o Icon de novo. Félix vem pro time. Aqui temos o Rafa Leão, que é interessante demais. E o Joelinton. Foi de Joelinton. E aí, eu dou uma melhoradinha na minha meiuca central. Mesmo sabendo que eu não vou usar o cara, né? Mas enfim. Agora a reta final vai ser triste. Mas, cara, que draft, hein? Com o Ronaldinho Gaúcho ali, mano. Tudo fica bom. Não adianta. Deixa eu pegar esse maluco. E pra fechar agora, com chave de ouro assim, eu espero. Não, não foi chave de ouro. Vou pegar esse jogador do Milan. Vamos assim. Deixa eu ver se é só testar, botar a Irene aqui. É, fica a mesma coisa. Então, eu vou deixar o Tapsoba. E o treinador ajudou. Eu vou escolher aqui, velho. Eu não faço ideia. Vamos de Felipe Martins. E vamos testar o nosso time aí, com vários icons. E o Ronaldinho Gaúcho 94, que eu sonhei há muito tempo. Finalmente, ele apareceu. Maldini, Jairzinho e Rodrigo. Interessante. Mas toquei errado já, mano. Quero testar esse Ronaldinho. A bola tem que chegar no Ronaldinho logo. Olha o Cantezinho. Rapaz. Ai, que mentira, velho. Canteio. Ai, não deu, mano. Finalmente, a bola chegou no Ronaldinho. Já deu uma giradinha bonita aqui. Foi o Ronaldinho. Ficou bola. Ai, mano. O que faz ia ser bonito, hein. Foi o Gianni. Cruzou. Ai, cortou. Foi o chute. Caramba, quase o gol dele, velho. Rodriguinho chegando. Cruzamento. Ah, não. Como o goleiro. Tá maluco? Vai me dar susto assim, mano? Quero botar aquele Aico no meio campo. A bola não sai, mano. Vai, 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 vai. Caramba, mano. O jogo tá corrido. Parece que tá 200 por hora. Todos os jogadores estão correndo demais. Finalmente, vamos tirar o Joelito. Vamos botar o nosso Aico aqui. Espero que ele ajude bastante. Vai, Gianni. Bateu quase, mano. Andou bem. Ó, Rodrigo. Calma, Rodrigo. Boa. Boa, Ronaldinho. Escanso. Mano, parece que todos os jogadores estão correndo a 220 por hora. Sem zoeira. Tá uma correria muito estranha. O Salazinho só foi falar, né. Tem liberdade pra correr pela ponta. Eita. Correu demais. Ô, Ronaldinho. Boa, Ronaldinho. Troif. Troif. Ah! Que milagre. Escanteio, escanteio. Calma lá. Cara, que isso, velho. Não dá pra respirar, mano. E aí, mexer alguma coisa aqui na jogabilidade. Na moral mesmo, cara. O cara mexer, tá tudo muito mais rápido. Vai, Croif. Tentou, não deu. Ronaldinho. Caramba, Courtois foi catar essa, mano. Escanteio. Cabeçada. Pegou de novo. Escanteio de novo. Mano, tá pra longe. Rodinho. Vamos, Ronaldinho. Caramba, mano. Pô, Ronaldinho. Pô, Ronaldinho. Caramba, velho. Os caras tão tudo no autoblock. Tá complicado, velho. Cara, prorrogação, mano. Que jogo é esse, cara? Que que a EA fez? Tá tudo muito diferente. Canteio. Ah! Mais um gol. Mais um gol. Mano, faz um gol. Vai entrar, vai entrar. Entrou. Vamos, caramba. O gol mais chorado. De dois mil e vinte e quatro. Meu Deus do céu, cara. O que foi isso? O que foi isso? Ah, vai ser expulso agora. Porque senão ele ia fazer o gol. Olha lá, vai expulsar. Vai expulsar. Expulsou o Cafu. Imaginei, mano. Ele foi driblando todo mundo, correndo reto ali. Ia fazer o gol. Agora eu fiquei com a menos, né? Vai complicar a situação. Enfim. Vai ficar mais difícil segurar essa vitória parcial. Vou tomar o gol ainda, quer ver? Boa. Canteio. Vai de novo. Quase, quase, quase. Faz o gol, faz o gol, faz o gol, faz o gol. Pegou, cara. Que isso, mano? Ai, vamos tomar. Ninguém parou o Rodrigo. Ninguém parou o Rodrigo. Sabia que isso ia acontecer, mano. Que isso, eu tentei fazer falta. Nem o carrinho acertou o jogador. Ih, no último minuto não, vai. No último minuto não, pô. No último minuto não. Pegou o goleiro. Ainda tem chance de fazer no finalzinho agora. Meu Deus, quase. Vamos para os pênaltis. Cara, que jogo foi esse, mano? Sério. Alguma coisa mudou. Eu gravo aqui o draft praticamente todo dia. A jogabilidade hoje, no dia que eu estou gravando aqui, está muito diferente. Está estranho. Está tudo muito mais rápido. Os jogadores não estão conseguindo fazer o que eles devem fazer. O Ronaldinho Gaúcho não ganhou muita bola. Os zagueiros cortando automático. Enfim. Muito estranho. Vamos lá. Pênalti. Kroif. Rodriguinho e o goleiro aí. Nosso time que é o Pulp. Ah, no meio, né, filho? Ronaldinho. Ah, pegou, velho. Não é possível, mano. Ah, não, mano. Não, 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 não. Muito triste ter tomado aquele gol do Rodrigo. Que isso, velho? Estou jogando contra um bote. Não é possível. Ah, mas não é possível, cara. Ele vai pegar todos os pênaltis. É isso? Fizemos o gol agora, né? Mas agora eu teria que pegar dois, velho. Cobrança que pode fechar a série, Caio. Não é hora de inventar, Vilani. Acabou. Que pena, mano. 4 a 2. Nosso time estava muito bom, cara. A gente teve chances mais claras que ele, eu acho. Não sei, não sei. Foi muito disputado, mas foi muito estranho. Mas foi muito bom também o nosso time. Foi triste perder dessa maneira. Tomar o gol depois do Rodrigo ali. Que, mano, tentei fazer falta. A gente estava com a menos. E os caras não conseguiam chegar no Rodrigo. Impressionante. Cara, a gente teve 15 finalizações contra 5. A gente merecia vitória. Agora que eu vi isso aqui. Deixa eu ver quantos no gol. Ó, ele chutou 5 vezes. 4 foram no gol. Não. Ele chutou 5 vezes. As 5 foram no gol, o Pope defendeu 4 vezes. Beleza. Esse foi o Pope. Teve uma taxa alta de defesa, 80%. Aí você olha e cortou. Ah, mano. De 15 chutes, 8 no gol. Ele fez 7 defesas, uma taxa de 88%. Olha ali. Olha, mano. Era pra gente ter ganhado fácil o jogo, cara. Era pra ter ganhado fácil. Enfim. Acabou por aqui. Conseguimos o Ronaldinho, pelo menos. E vamos tentar outros drafts, já que está cheio de cartinha maluca. Tamo junto. E até mais.